Olá, meus amigos de Camacuã, ao Clique Camacuã, ao Igor, ao Eduardo Costa, esse empreendedor, jornalista. Parabéns pela cobertura que o Clique faz, com jornalismo sério, com credibilidade, que nós possamos confiar em veículos de comunicação que levam uma pauta também propositiva. Então, parabéns a todos vocês, aos convidados que estão aí presencialmente, debatendo, trocando ideias sobre desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, da nossa região, a todos os amigos, a comunidade de Camacuã, a todos que acompanham também o meu mandato como deputado federal, e eu tenho uma responsabilidade, um compromisso muito grande com a nossa região. Afinal de contas, além de ter nascido em Dom Feliciano, do Ladin, de Camacuã, moro em Pelotas, e fui eleito em 2018 deputado federal para representar a nossa região, o Centro-Sul, para poder, em Brasília, defender os interesses da nossa região. E aqui, falar sobre competitividade, falar sobre desenvolvimento econômico, é essencial para que nós possamos atrair novos investimentos. Muitas vezes as pessoas me abordam, seja nas redes sociais ou até nas ruas, deputado Daniel, o meu filho, meu marido, está desempregado há 3, 4, 5 anos, por que que na nossa região nós não temos indústrias? E aí eu digo, olha, nós estamos há muitos anos para trás, porque é uma questão de competitividade com outras regiões do Estado. O Rio Grande do Sul precisa ser competitivo com outros estados, vizinhos nossos, mas dentro do Estado nós temos várias regiões e a região Sul, a região Centro-Sul, precisa ser competitiva com outras regiões. Isso não é um discurso de nós contra eles, pelo contrário, mas nós precisamos entender que hoje, boa parte do PIB do nosso Estado está concentrado na Serra Gaúcha e na região metropolitana de Porto Alegre, da capital. A região Sul precisa pisar o pé no acelerador e conseguir criar um ambiente favorável para que investimentos venham para cá. Venham empresas e indústrias podem se instalar em Camacuã, em Cristal, em São Lourenço, em Pelotas, em Rio Grande, mas isso a gente não faz da noite para o dia. São vários fatores, um deles é a pauta da infraestrutura. Olha só, a gente tem aí a BR-116, uma rodovia importantíssima, que liga o porto do Rio Grande, que é o porto do nosso Estado, até a capital. Uma obra começou lá em 2012, era para acabar em 2015. Hoje, em 2021, nós temos aí 57% da obra concluída, o que significa aí 121 quilômetros da BR já duplicada, entregue, funcionando. Mas essa mobilização de lideranças políticas, de lideranças empresariais, da imprensa, da sociedade civil, precisa seguir até que 100% da BR-116 esteja concluída. Então, nós precisamos entregar essas obras importantes, que estão em andamento há muitos anos, para depois abrir novas frentes de trabalho, como, por exemplo, o lote 4 da 392, lá no porto do Rio Grande. São obras importantes para que nós possamos atrair esses investimentos. Porque quando um empresário vai se instalar num Estado, ele vai abrir o mapa e vai ver, bom, onde é que eu vou colocar a minha empresa? Será que vai ser lá na região sul? Mas lá tem uma rodovia que a pista é simples. Então, tudo é levado em consideração. A logística, e para isso, porque é bom deixar claro, quem gera emprego e renda não é o poder público. Quem gera emprego e renda é a iniciativa privada. O poder público precisa estimular, precisa criar esse ambiente favorável. Então, a pauta da infraestrutura é essencial. Outra pauta importante é reduzir a tarifa do pedágio. Aqui na nossa região, nós temos o pedágio mais caro do Estado do Rio Grande do Sul. A tarifa básica é R$ 12,30, e nós pagamos esse preço todos os dias. Talvez quem esteja aí nos acompanhando pode dizer, ah, mas eu nem ando na estrada, eu nem pago o pedágio. Nós pagamos o preço do atraso da falta de desenvolvimento todos os dias. Nós temos cinco praças de pedágio com o pedágio mais caro do Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos reduzir o pedágio para voltar a crescer. Então, eu não sou contra pedágio, eu sou totalmente a favor das concessões, mas esse modelo que nós temos na nossa região é um modelo ultrapassado, um contrato de 98 e que vai até 2026. Mas, enquanto isso, nós precisamos, de forma legal, garantindo a segurança jurídica, buscar recursos junto à NTT, junto ao Tribunal de Contas da União, e a gente tem tido vitórias importantes em Brasília para reduzir a tarifa do pedágio e mostrar que o valor que é cobrado, a tarifa, não é condizente com o serviço que é prestado e também com a realidade socioeconômica no país todo. Então, nós precisamos, nesta pauta, estar todos mobilizados, assim como a duplicação da BR-116. É importante que a gente entenda que ninguém vai pegar o empresário pelo braço e vai dizer, olha, monta a tua empresa lá, monta a tua empresa aqui. O nosso papel é poder trabalhar no parlamento, no executivo, em pautas que não têm cor de bandeira partidária, é uma pauta para a sociedade. E é isso que a gente precisa entender. Criar esse cenário envolve a todos. Duplicação da BR-116, redução da tarifa dos pedágios, obras de infraestrutura, como o lote 4 da BR-392, lá no porto do Rio Grande, são obras essenciais para que nós possamos desenvolver a nossa região e tornar ela competitiva com outras regiões do Estado. Parabéns, mais uma vez, ao Clique Camacô. Podem ter a certeza que o meu mandato tem um compromisso com essa região. Podem ter a certeza do meu compromisso nessas pautas da redução do pedágio. Mais uma vez, não é contra o pedágio, mas é a favor de um pedágio com tarifa justa. E também, na conclusão da BR-116, que além de preservar vidas, também tem a pauta do nosso desenvolvimento econômico na questão logística. Um abraço a todos que estão aí de forma presencial e eu estou sempre à disposição. Um abraço e parabéns, mais uma vez, pelo espaço e que nós possamos ter mais oportunidades para conversar a respeito da nossa região. Um abraço e parabéns, mais uma vez.